Tem que enfrentar filas e filas e vai ter uma mamografia aqui para atender Lima Campos e toda a região do Médio Meia Rio. Porque hoje nós estamos entregando essa obra física que está aqui, que tenho muito orgulho de ter colocado a emenda parlamentar, os recursos para que o prefeito executasse, entregasse hoje para a população. Agora nós vamos para o passo seguinte, que é habilitar ela junto ao Ministério da Saúde para que o município receba os recursos do SUS e assim atenda a trizidela do Vale e Fred. Assim atenda pedreiras e assim atenda todos esses municípios circunvizinhos que as mulheres precisam ter acesso à mamografia, à ultrassonografia, coposcopia, enfim, a todos esses exames especializados, a consulta com o ginecologista, com o mastologista, a esses serviços que hoje poucas cidades no interior do nosso estado oferecem à população, às mulheres que são as agraciadas da manhã de hoje aqui com esse centro de saúde. Então é uma grande satisfação, uma grande alegria para a gente estar nessa manhã entregando essa obra que tenho certeza que a população de Lima Campos irá reconhecer a sua importância. Nós sempre nos dedicamos...